O que a gente pode fazer em relação a isso? Nada. Nada. Quanto mais vezes você pegar o Covid, tem chance de você ficar mais protegido? Tem, mas também ao mesmo tempo não vai adiantar tanto essa proteção, entendeu? Vai ser mais cedo ou mais tarde, vai piorar essa proteção. Quer dizer, a doença vai evoluir e vai pegar você de novo. Então, não tem muito o que fazer. O que você pode fazer é evitar ao máximo se contaminar. Porque só morre quem se contamina, né? Tem essa questão. Agora tem uma... O que é isso, umbralzinho? Olha, encanou umbralzinho aqui. O que é isso, mano? Você pede pra subir, eu venho aqui te dar um abraço, um abraço, ó. Eita, calma. O que é isso, umbralzinho? Você tá achando que... Olha que cachorro doido, velho. Que isso, mano? Oi, galera, eu sou muito louco, hein, meu? Eu morro do mesmo, eu morro do mesmo. Por que você não morre de sua avó aquela cadeira, hein, meu? Hein? Tempo, umbralzinho do vídeo. Camisa preta, não dá nem pra ver um umbralzinho, é verdade, né? Umbralzinho, umbralzinho. Calma, a gente já vai falar dessa parte. Deixa só o umbralzinho ficar mais calmo. Tá bom? Podemos descer, umbralzinho. Mano, você pediu pra subir, não fui eu. O cachorro ficou aqui no meu pé. Aí eu pego ele e ele quer... Que isso, mano? Eu acho que você quer aparecer, né, velho? Só ligar o... Urso, vem, urso. A galera quer ver o urso. Não, deixa a gente dar um tempinho, porque... Esse tema é meio pesado, né? Pra galera dar uma... Urso! Eita, vem cá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, seu vacilão. Eita, vem, pequena, vem. O tamanho da pequena. Parece grande, mas eles são pequenos. Ou, sabe? Todo mundo que eu encontro na rua, que conhece o canal, né? Que fala... Ah, meu, esse é... Todo mundo fala... Meu, mas eu achava que os cachorros eram maiores. Eles são muito pequenos mesmo. Muito pequenos. Mas se comparar um umbralzinho com a pequena, a diferença é de tamanho. É muito grande, né? Primeiro que não dá pra ver, né? O outro... O outro tá escondido nas sombras. Nem dá pra ver ele. Então, vamos lá, galera. Voltando aqui do que a gente tava falando. Então, o problema é gravíssimo mesmo. Não tem o que fazer. O que você pode fazer pra se arriscar menos é não se contaminar. Mas tem uma coisa, né? Você só vai morrer de Covid se for pra você morrer de Covid. Se não for, você não vai. Eu conheço pessoas. Tem pessoas na minha empresa agora que estão com Covid, que sofreram pra caramba. Inclusive, uma delas... Eu fiz um tratamento quando eu cheguei. Eu cheguei hoje de madrugada, né? E ela tava toda zoada. Morrendo de enxaqueca há 10, sei lá, 10, 15 dias. Com enjoo. Passando mal pra caramba. Eu fiz um tratamento. Hoje ela ficou zerada. Mas por que? Os espíritos me falaram Ela não vai morrer. Eu tava viajando. Ela falou assim Meu, eu tô muito zoado. Não tem jeito. E tal, tal, tal. Aí eu falei pro PN, e aí? Eles falaram assim Não, ela não vai morrer. Relaxa. Só que a menina foi ficando zoada, zoada, zoada. Aí eu cheguei ontem. Hoje eu fiz um tratamento nela. Ela ficou zerada. Ficou zerada. Então beleza, né?